No tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo, depois dessa derrota aí do Grêmio para o Bahia, temos que falar também sobre alguns jogadores que devem estar saindo no final do ano do Imortal, e não só no final do ano, mas tem alguns jogadores que podem estar saindo agora, que é o caso de Gustavo Nunes, e eu vou falar agora para vocês, mas antes, rapaziada, não esqueçam, Betano, vai na Betano, te cadastra. Betano, patrocinador oficial do Brasileirão, a maior casa de apostas que vocês podem fazer o seu cadastro. O link está no comentário fixado e também no QR Code que está aqui na tela, só posicionar o celular, tu vai lá entrar e te cadastrar. Colocou o cupom no tag na hora de tu fazer o seu depósito, tu já ganha 100% do bônus aí para você e 20 freebets para te apostar à vontade. Rapaziada, vai lá, faz o teu joguinho maroto na Betano e não te esquece, rapaziada, não te esquece, jogue com responsabilidade, entra na Betano e confia, porque a Betano é a mais confiável. Tamo junto? Bora lá, vou falar então para vocês sobre esses jogadores que podem estar saindo do Imortal Tricolor, exatamente, tem uma lista grandiosa de jogadores que podem deixar o nosso Imortal, tá rapaziada? Então vamos lá para os nomes que eu vou falar para vocês. O primeiro deles é o de Jonathan Robert. Jonathan Robert parece estar fechando com o Criciúma. O Grêmio não pretende mais ficar com o jogador que passou aí por diversos problemas de lesões e agora ele não vai ter mais espaço no Imortal e o Criciúma está negociando com o Grêmio para ter um jogador de 24 anos que vai ser liberado sem custos para o clube catarinense, exatamente. E o Grêmio irá permanecer com parte dos direitos econômicos do jogador, exatamente isso. O Grêmio está negociando a transferência do atacante Jonathan Robert, que ele está praticamente recuperado e tem treinado com o elenco do Grêmio, por isso que agora ele está no mercado novamente para buscar uma nova possibilidade. Jonathan Robert, inclusive, deve ser liberado sem custos e com o Grêmio ficando com parte dos direitos econômicos do atleta. Outro jogador, rapaziada, Gustavo Nunes. Parece que o Brentford da Inglaterra chegou com uma proposta bem tentadora e o jogador deve estar saindo do Imortal. Confirmado pelo Renato hoje na coletiva, Gustavo Nunes, então, está negociando já a sua saída. Não está 100% confirmado, mas é mais um jogador que vai estar deixando o tricolor. E com isso, abre precedente para o Grêmio trazer mais algum jogador ainda nessa janela. Também temos aí o nome de Fábio, que já deu a entender que vai se aposentar no final do ano. Esses jogadores que eu vou falar agora para vocês são jogadores que têm aí o contrato se encerrando o final do ano. O Fábio é um deles e o Fábio deve estar se aposentando, deve estar terminando sua carreira. Ele falou no Instagram há umas semanas atrás, colocou algo sobre o futebol, que ele agradece a todo o futebol por tudo que deu para ele e tudo mais, já como se fosse uma breve despedida. Então, é mais um jogador que deve estar deixando o Imortal no final do ano. E deixando não só o Imortal, mas deixando o futebol, né? O jogador Fábio. Reinaldo, nos bastidores ainda não se tem uma conclusão do que vai acontecer com o Reinaldo. Seu contrato encerra no final do ano. É um jogador que foi muito criticado, porém agora muito enaltecido depois de uma belíssima partida contra o Fluminense. É um jogador que muitos estão até pensando que deve ser aí um bom nome para grupo. Está sendo criticado, porém está sendo pensado, tanto por parte do Reinaldo, como por parte do Grêmio, se esse negócio vai acontecer, né? Esse negócio que se chama renovação. Será que o Reinaldo fica ou não? Mas tem a possibilidade dele também deixar o Grêmio. E isso também, claro, se o Grêmio conseguir encontrar um novo lateral esquerdo para o seu lugar. Rodrigo Caio não está jogando. Foi uma aposta que não deu certo. Ainda é cedo? Não sei, cara. Agosto, metade de agosto, quase indo para setembro. Eu acho que realmente já não deu certo. Foi uma aposta que o Renato fez. O jogador infelizmente passou aí por lesões. Novamente, ele realmente é um ex-jogador, cara. Eu acho que no final do ano ele encerra aí com o Grêmio. Eu acho que encerra com o seu futebol também. Pedro Jeromel, despedida marcada para o final do ano. O Grêmio não estuda estar renovando com ele. Não estuda ter Jeromel no final do ano para 2025. Mas pode acontecer a aposentadoria também de Pedro Jeromel. Porque o Pedro Jeromel quer encerrar a carreira no Grêmio. E o Grêmio estuda não ter mais Jeromel no final do ano. Tudo indica que pode ser o fim da sua carreira. Pode ser a sua despedida do futebol também. Duqueiroz, não deu certo. É um jogador, cara, não está rolando, não está encaixando. Por mais que nessa última partida agora, que o Grêmio perdeu. Mas o Duqueiroz tenha jogado um pouco melhor. Não é um jogador que deve permanecer. Então é um jogador também que o Grêmio não deve ter no seu elenco para o ano que vem. Rafael Cabral, goleiro. Meu Deus, cara. Esse aí... Desculpa, né? Não sei nem por que veio. Um jogador médio, 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 médio para baixo, né? É um cara que vai passar por uma avaliação internamente. Inclusive, vai ser visto se vão ser destrocados os goleiros aí na questão do empréstimo que foi feito. Ou que vai acontecer. Ou vai ficar cada um com o seu atleta e o Grêmio tenta vender. Mas não deve ficar com o jogador. Um negócio que o Grêmio deve fazer é se livrar de Rafael Cabral no final do ano. Então, Rafael Cabral é um goleiro que não vai ficar no Grêmio. Provavelmente, seja desfeita a troca, o Grêmio volta e, de repente, negocia. Porque o Grêmio também não deve permanecer no Cruzeiro. Acho que ninguém gostou dessa troca. Nem o torcedor do Cruzeiro, nem o torcedor do Grêmio. Nem o Grêmio, nem o Cruzeiro. Ninguém gostou. Soteudor. O Grêmio quer contratar ele em definitivo. Tem a opção de compra. Porém, está em aberto. Tudo indica que ele pode voltar para o Santos por empréstimo. Do seu empréstimo. Então, o Grêmio teria que desembolsar o valor, a quantia, para comprar Soteudo. Então, cara, é uma contratação que, para mim, seria a mais próxima de acontecer. É a contratação de Soteudo. É a contratação de Soteudo. Lembrando que o valor dele está, se não me engano, a casa dos 19 ou 20 milhões de reais. Então, é muito barato. E o Grêmio tem que negociar o Soteudo. Para ter ele para 2025. É uma situação complicada. É uma situação complicada. Porque é um jogador caro. Então, é uma situação porque é caro. Caro. Em média, 20 milhões de reais. E outra coisa. Gira em torno de 20 milhões, mas é para 50% dos direitos econômicos. Não é barato. Não é barato. Mas o salário dele aí, que é uns 700 mil por mês. Eu até peguei agora, só para confirmar, na cotação atual, gira em torno de 27 milhões. Cara, é mais ainda. Então, só se o Grêmio conseguisse negociar para baixar um pouco para 20 milhões. Mas ainda é caro. Ainda é um jogador caro. E o Grêmio teria que tentar. Diego Costa. Gostou muito do Grêmio. Ele gostaria. Ele estava até repensando em ficar. Mesmo ele tendo decidido antes de acertar com o Grêmio. Falou que ia ficar um ano e depois ia voltar para a Europa. Ou ia para sei lá onde. Mas, Diego Costa pensa até em ficar. Em continuar no Grêmio. Porém, agora, o pessoal já começou a pegar um pouco pesado com ele. Começou a criticar. Porque ele voltou mal de lesão. E aí, será que ele vai continuar no Grêmio? Será que o Grêmio quer ele? Será que ele quer continuar? Não conseguiu desempenhar o seu bom futebol? Aí fica a incógnita. Mas esses jogadores todos que eu citei. Finalizam seu contrato nesse final de ano. E estão nesse listão de dispensa do Imortal. Beleza, rapaziada? Deixa o teu like. Te inscreve no canal. Comentam o que vocês acharam. Quem vocês gostariam que ficasse. Quem vocês gostariam que saísse. Não se esquece. Vai na Betano. Te cadastre. Tamo junto. Um abraço. Valeu, falou e fui.